Meu Deus, Thaylayá, ela chegou parando o evento. Dá uma olhada, gente, no corpo maravilhoso que ela tá. Corpo e cor, né? E o look, então, não vou nem falar. Menina! Gente, me fala uma coisa. Gente, ela é muito linda, né? O olho dela brilha, assim, olha o olho dela e para os outros. O dela brilha mais. É febre. Você tá com febre? Um pouquinho doente, um pouquinho doente. Um pouquinho. Não vai falar que é dengue, não, pelo amor de Deus. Não, não é dengue. Vestejou demais no Rock in Rio. Tá cansado. Sim, rinite, essas coisas aí. Esse tem? Eu tenho, eu sei como é. E esse corpo maravilhoso. A gente quer toda a receita. Olha quem fala. Todo o exercício que você faz. Ah, quem me dera, né? Todo o... Olha o braço. Tá tudo definido. Eu tô trabalhando a magreza, não tem nada aqui, ó. Sabe aquela coisa do Papai Noel que fazia... É Popeye, Popeye, Papai Noel, louca. Eu vou evitar o Popeye. Popeye que fazia premium. Sou eu. Vou comer espinafre. Vou comer espinafre, Thaylay. Não, sério. Agora eu sei que você tá com esse corpo lindo. É a felicidade, né? De viajar o Brasil. O mundo. Brasil, Brasil, vou eu. Ela, gente. Tá viajando. Ela viaja muito. Só no Brasil. Olha, eu vou pro Nordeste e volto já segunda pra trabalhar. Agora a senhorita, hein? Tá rodando o mundo. Eu vou chamar você de Zeca Camargo Feminino. Eu gosto de viajar. Eu acho que é uma das grandes riquezas da vida. Quando você tem a oportunidade de conhecer outras culturas, outros lugares. Eu acho que é muita riqueza pra gente. Verdade. Fala um lugar que você ainda não foi, que você queira conhecer. Ixi, tantos. Muitos. Eu não conheço a Grécia, eu não conheço o Egito, eu não conheço... Nossa, quero conhecer Capri, alguns outros lugares da Itália que eu não conheço. Ah, tem muito lugar ainda. Austrália. Ibiza você foi esse ano, né? Bom, bom, hein? Eu vou há alguns anos já pra Ibiza, eu adoro. Ai, eu já fui também, mas olha, agora que o dólar subiu, eu tô quietinho na minha casa. O euro, tá tudo alto. Tá difícil. Tá duro. Agora, pra você não dar duro não, Taila, porque olha, eu vou te falar, você faz um monte de campanha, ouvi dizer que você recusou uma novela na Globo pra fazer filme estrangeiro. Meu Deus, quer seguir o Rodrigo Santoro, Alice Braga, é esse? Vai virar Hollywood e abandonar os humildes aqui. Não, calma aí, calma aí. Eu fiquei muito triste de ter, não ter conseguido fazer a novela, tô morrendo de saudade das novelas mesmo. O problema é que bateu exatamente com a minha série, que a gringa... Protagonista ainda, né? É, e aí bateu as datas, não deu pra fazer. Ah, eu acho que eu já falei, né? É nos Estados Unidos. A gente filma no Brasil, em alguns outros lugares, porque é baseado mais nos crimes brasileiros ou na América Latina, chama Rio Hit, a gente filmou longa e a gente começa a rodar série. Então bateu com a data da novela e eu não pude fazer, mas eu fiquei super triste. Mas não é isso, não abandonei nada, tô aqui. Mas agora eu tô curiosa, e o Paquera, ele é gringo ou ele é brasileiro? Com tanto que vai e vem, porque todo mundo tem um Paquera, né? Ou o namorado ou tá namorando. Ai, fala, fala uma sua foquinha pra gente, Tayla. Um amor em cada porto, se eu fosse... Adoro, o amor em cada porto, eu vou ter um em Recife, se ela pode, também posso. Um em Fortaleza, um em Uberlândia, o Uberlândia só tem um amigo. Mentira, gente, tô focada no trabalho, tô estudando que nem uma maluca, mesmo, mesmo, aproveitando já que eu tô lá, gastando em dólar, então focada ali nos estudos de segunda, terça e quinta-feira, eu começo aulas oito da manhã e acaba meia-noite. Meia-noite, tem um intervalo pra almoço e um intervalo pra janta, então eu tô... E o inglês, não tem esse negócio, porque aqui no Brasil, uma pessoa do interior, tipo a Grazi, não, essa moça é caipira, essa moça não sei o quê, não vamos fazer novela com ela, não. Entra um monte de gente falando que não pode. E lá fora, porque lá fora também, em cada região, é um sotaque. Eu não sei inglês, mas eu sei que eles falam que o meu sotaque parece não sei aonde, ah, sei lá. Você sabe, você me explica aí melhor, tem esse preconceito? Ah, não, assim, não é preconceito, tipo, eu tô estudando aula de sotaque pra perder o sotaque brasileiro, mesmo, mesmo. Não perder, mas pra diminuir, pra conseguir fazer outros e aprender outros sotaques, sotaque mexicano, italiano, todos os latinos, porque eu posso fazer qualquer latina, né? Pela característica, eu posso fazer qualquer latina. Então eu tô fazendo isso também. Mas, você sabe que o nosso sotaque caipira ajuda muito no inglês, porque o R deles é igual o nosso. Mesmo, mesmo. Exatamente, o R ajuda muito a gente, as caipiras. E aí Tchau, tchau.